Autoridade de Suco, Bairro Pité, continua exige o Ministério de Obras Públicas, Radia Estrada Urbana, José Perunas, Liga Bailo Clarão. Secretariado Técnico, PNDES, realiza encontro ao chefe de Suco, onde a sensibilização mata a Dallan, implementação do Programa Infraestrutura Básico, Rihundrua, Ruanulo Racingrat, da Autoridade Local. Facilitadora Técnica, PNDES, posto administrativo na Enfeto, município de Lê, Francisca Antónia de Fátima de Oliveira, Rheteteng. Política PNDES tem que halou o look socialização do chefe de Suco, equipas de gestão de Suco, autubele Rhetene mata a Dallan PNDES e Nian, nebem a que se implementa e retinam Rihundrua, Ruanulo Racingrat. O Rhin, a mim, explica a ona, quando a socialização mata a Dallan, a nomos explica quando a formato, nebem a que utiliza prioridades ali a Nian. A Niman, a minha mãe tem que ter desinco com a Dallan PNDES, e a minha mãe tem que participar para explicar claro, a minha mãe tem que ter life automática até a Dallan PNDES, a minha mãe tem que ter qualquer informação e não ter atenção, que a minha mãe está ativada, a minha mãe tem que ter encontro. A minha mãe tem que ter um momento socialização, determinada partida da sede da sich, Chefe Suku Bidau-Lisidere, Jaime da Silva Soares, recomenda para o governo atutar o orçamento da PNDES, onde há dificuldades na comunidade e a base. Não depende do programa que o governo tem a implementação do Iacto Esteves. Agora o programa todo é aqui, vamos fazer a preparação de rehabilitação para a minha casa de banho, e depois vamos fazer a baleta para a comunidade de Sira, para que seja afetada pela inundação, e vamos fazer a atuação para a CECDN, para a escola e para a UNED. O CECDN é muito melhor. E o senhor em selo, chefe Suku Bairu-PT, Joaninha Alves Soares, considera, PNDES no dar fator importante e o processo de descentralização, não sei serviço a muito com a parte relevante, onde implementa o programa PNDES, onde iria a comunidade de Moris. O CECDN é muito melhor. O CECDN é muito melhor. O CECDN é muito melhor. Obrigado.